Um abraço pra minha mãe, sua Júlia e sua filha, minha mãe, meu amor Eu tava lá na vila jogando o meu futebol Aí a partida empatou Sou um duro, o desempate demorou Eu esqueci de avisar o meu amor Eu tava lá na vila jogando o meu futebol Aí a partida empatou Sou um duro, o desempate demorou Eu esqueci de avisar o meu amor Cheguei em casa, a mulher tava valente Me cantera amarrada Falei pra ela, meu amor, foi a partida que passou Não fique brava, meu amor, não fique brava Cheguei em casa, a mulher falou valente Me cantera amarrada Falei pra ela, meu amor, foi a partida que passou Não fique brava, meu amor, não fique brava Eu tava lá na vila jogando o meu futebol Aí a partida empatou Aí a partida empatou Sou um duro, o desempate demorou Eu esqueci de avisar o meu amor Eu tava lá na vila jogando o meu futebol Aí a partida empatou Sou um duro, o desempate demorou Eu esqueci de avisar o meu amor Cheguei em casa, a mulher tava valente Me cantera amarrada Falei pra ela, meu amor, foi a partida que passou Não fique brava, meu amor, não fique brava Cheguei em casa, a mulher tava valente Me cantera amarrada Falei pra ela, meu amor, foi a partida que passou Não fique brava, meu amor, não fique brava Beleza, Marazona! Mais um aí do Marazona pra você, Marazona tão pequena aqui na cor da calcinha, uma música né, pra você mandar...